Fala gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho trazer um conteúdo, falar sobre anúncios. Para a gente que é pequeno empreendedor, principalmente, tem estratégias que podem ajudar, aliás, que ajudam a gente a vender mais estratégias, onde você vai fazer a divulgação para quem realmente está procurando o seu negócio, está procurando o serviço que você oferece. Então, independente do negócio que você faz, para vender mais, você precisa vender com estratégia. E aqui no Ateliê Criativo, nós temos esse serviço, tanto eu quanto o Evandro, a gente presta assessoria em relação a isso. Material de divulgação, para você colocar na sua rede social, no Facebook, no Instagram, arrumar sua rede social. Tem pessoas que trabalham com a gente também e que prestam esse tipo de trabalho e que dá resultado. Então, é muito interessante. Você investe um valor e recebe duas, três vezes mais em relação ao valor que você investiu. Então, você tem que realmente investir em estratégia, utilizar a ajuda das redes sociais, essa ajuda que as redes sociais podem nos dar. Esses anúncios, eles são feitos pelo Instagram, pelo Google e pelo Facebook. Tem outras formas também, mas essas são as formas que a gente conhece e que a gente vê que dá resultado. Então, anunciando para as pessoas certas, para as pessoas que querem comprar o seu produto, você vai ter retorno e você vai conseguir melhorar os resultados do seu negócio. Porque negócio que não vende, não adianta. A gente precisa vender, né? Então, se você ficou curioso, se você já conhece esse tipo de serviço, deixa aí nos comentários a sua dúvida. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo para a gente conversar. E se você quiser fazer esse tipo de serviço, a gente pode te ajudar daqui. A gente faz chamada de vídeo, você pode também entrar em contato por telefone e a gente conversa para saber qual vai ser a melhor estratégia para o seu negócio no momento, para que você melhore os seus resultados e venda mais. Então, vale muito a pena, gente, com estudo, com estratégia, a gente consegue sim melhorar os resultados. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, que já era para eu ter falado sobre esse assunto, que tem me ajudado aqui no meu negócio e pode ajudar em qualquer negócio que você faça. Imobiliárias, pizzarias, independente do negócio que você faça, você vai colocar o seu negócio no mundo virtual mais direcionado para o público que você precisa, para o público que vai comprar de você. Então, vale muito a pena. Se você gostou do meu vídeo e pode deixar o seu like, se inscrever, compartilhar esse vídeo para me ajudar com mais pessoas, porque essa informação é muito importante e vai ajudar com certeza o seu negócio a prosperar cada vez mais. Fica com Deus. Muito obrigada por ter me assistido mais uma vez. Beijão. Tchau.